Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games. Consoles novos e usados é na Forasteiro Games. E personalize e proteja seu console comprando um skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje galera, eu trago aqui novas informações de gamer. Uma até que nem é nova, mas é só pra deixar vocês aí avisado mesmo. A outra já é. Então deixa eu começar, já clica aqui embaixo no gostei, isso ajuda muito o canal. Se inscreve, se não, pra não perder nenhum vídeo, sai aqui todos os dias. E é o seguinte galera, o Apex Legends, que é um jogo gratuito, que todo mundo já sabe. Tem tempo, isso, Battle Royale. Que foi até um que eu me identifiquei bastante, porque eu não sou muito de Battle Royale. Mas ele foi o que eu comecei a me identificar com Battle Royale. Hoje às vezes eu até bato um Fortnite ali e tal. E ele, a desvantagem é a limitação, a galera enjoa rápido e tal. E ele meio que ficou no esquecimento, o Apex Legends. Mas fez sucesso, sim. E agora, tá rolando aí, já tem, na verdade disponível, a nova Season do jogo. Então pra quem encostou o jogo, não joga e tal. Às vezes nem tá sabendo que está disponível, é Season 4. Que tem novidade dentro do jogo. E pra quem não sabe, que é muito difícil não saber. O jogo é grátis pra todas as plataformas. PS4, Xbox One. Então se você tiver interesse, aproveita e tem novidade. Essa nova Season, galera, se chama Assimilation. E traz novidades como novos personagens jogáveis. Nomeadamente, Forge e Sentinel. Bem como novas armas. Essa temporada vai decorrer no mapa World Edge. Que já tinha vindo na Season anterior. A nova personagem Sentinel é descrita como o Sniper. Que te deixa anular os inimigos antes que eles te vejam. Enquanto o Forge adapta um estilo a um lutador de Mixed Martinal Arts. Pela primeira vez da temporada, estará dividida em duas partes. Cara, bem da hora. Então pra quem curtia, encostou o jogo, nem jogava. Às vezes compensa porque tem novidade aí. E tudo mais. Outra informação, galera. Essa aqui eu fiquei animado, véi. É a nova atualização do Xbox One divulgada pela Microsoft. Que já está até em fase final pros usuários do Insider. E tem vídeo, foto, mostrando mais ou menos como é. E cara, é muito bacana. A novidade é o seguinte. É o painel do Xbox que agora contará com a rolagem horizontal. Que era separado por guias e tal. Em vez disso, Mixed, Xbox, Mi Pass, Microsoft Store e tal. E muitas outras serão apresentadas como os blocos personalizáveis. Que podem ser adicionados e removidos à vontade da forma que você quiser. E você pode personalizar tudo, cara. É muito da hora. Tipo assim, pelas laterais. Eu achei bem da hora. Fica até mais fácil. E também foi assim, destacado também. As coisas mais práticas pra navegar, pra mexer. Eu curti. Novo update aí do Xbox One. Aqui não fala a data de quando vai estar disponível. Mas está em fase final. Então eu acredito que em breve aí não vai demorar muito pra lançar. Né, galera? Então a informação do vídeo era essa. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Me segue no Twitter, no Instagram. E até aí, galera. Valeu, falou e fui. Fui.